Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular, hoje terça-feira dia 19 de setembro e a gente está aqui na redação do Jornal Popular para fazer um bate-papo com o doutor Davi Keber Aguiar, promotor da Infância e Juventude aqui de Araucária, titular da segunda promotoria da cidade, que vai falar para a gente um pouco sobre esse processo eleitoral que a cidade está vivendo já há alguns meses, mas que agora neste mês de setembro é onde fica mais, digamos assim, visível, porque nós estamos na fase em que os candidatos a conselheiro tutelar aqui do município de Araucária estão pedindo o seu voto, o voto de você que está acompanhando a gente, o voto daquela pessoa com quem você vai compartilhar essa live daqui a pouco. E é bem importante a gente entender sobre a importância desse processo de eleição do Conselho Tutelar e ninguém melhor do que falar sobre isso para a gente do que o promotor da Infância e Juventude. Doutor, queria agradecer a oportunidade, o senhor ter aceitado fazer essa visita aqui para a gente e que o senhor falasse para a gente, começando, qual é o papel do Conselho Tutelar dentro do município, dentro dos municípios como um todo, o nosso aqui, e qual é a importância das pessoas participarem desse processo de escolha do Conselho Tutelar. Então, boa noite, eu que agradeço o convite, o popular sempre ajudando a informar bem a população. Então, parabéns pelo trabalho. Sim, o Conselho Tutelar, sem dúvida, ele é o órgão mais importante de proteção da Infância e Juventude em qualquer cidade. Para ter uma noção da importância desse órgão, a gente tem a nossa Constituição Federal, que é aquela lei máxima, e só um órgão é selecionado pela Constituição Federal de proteção específica da Infância e Juventude, e esse órgão é o Conselho Tutelar. Nem Ministério Público ou o Deuticiário tem essa atribuição exclusiva. Então, para a gente já notar que legalmente a magnitude e a importância desse órgão. Segundo, que ele é um órgão que realmente já a Constituição define que a sociedade local tem que escolher. E por que ela faz isso? Em função da grande importância, em matéria de proteção de criança e adolescente, a Constituição entregou para a população local escolher os seus melhores. Dizer, olha, pessoas que conhecem a região, conhecem as famílias, e conseguem fazer um atendimento adequado em situações graves, como as que são intervenção do Conselho Tutelar, que são situações de risco. Então, o Conselho Tutelar atua nessas situações graves de risco, quando a criança e adolescente, por alguma negligência familiar, omissão ou ação familiar, gera risco para essas crianças e adolescentes, como também na organização da política pública. Porque o Conselho Tutelar também é um grande interlocutor da população com o poder público. Por exemplo, casos de Araucália, que teve intervenção do Conselho Tutelar, falta de vaga em creche. O Conselho Tutelar foi um dos órgãos que ajudou muito o Ministério Público na cobrança dessa política pública. Eventualmente, falta de atendimentos de saúde, fila de espera. Já recebi denúncia do Conselho Tutelar como órgão primário de comunicação da população de falhas do poder público no atendimento de crianças e adolescentes. Então, é uma eleição que, infelizmente, ela é... não tem como não dizer isso, ela é dada pouca importância ainda, infelizmente, para a população dentro da magnitude que tem. A gente está falando de crianças e adolescentes em risco. Então, a gente não consegue imaginar um público mais vulnerável, mais delicado de ser atendido. Então, por isso que a população, nesse dia 1º de outubro, tem que ir consciente e votar. Tem que pegar o seu candidato com as suas características de proteção mesmo. O histórico que eles têm de defesa de crianças e adolescentes tem que contar acima de tudo. Porque não é que as demais áreas que envolvem a eleição não sejam importantes, porque são. Mas essa, especificamente, lida com as agruras que crianças e adolescentes sentem no dia a dia. E a gente, aqui em Aralcada, tem dois conselhos tutelares, são dez conselheiros, é um público bem interessante de atendimento. Mas, obviamente, se a gente não escolheu os melhores, não adianta ser dez. Porque aí a política pública não funciona bem. Doutor, a gente sabe que a gente evoluiu muito em termos de conselho tutelar. Há algum tempo a gente tinha apenas um conselho tutelar, então, que era a composição de cinco, já é o segundo processo eleitoral que a gente está indo para a escolha de dez conselheiros. E, infelizmente, em Aralcada, a gente sempre teve essa situação da eleição do conselho tutelar que está muito atelada à questão política. O que acaba não sendo o ideal, considerando a natureza de quem a gente precisa eleger? É justamente por isso que foi evoluído muito ao longo dos últimos anos a própria questão do processo de escolha. A gente está aqui agora, em setembro, em que as pessoas estão pedindo voto, os candidatos, 34 candidatos, estão pedindo voto. Mas é um processo eleitoral que começou já há algum tempo, desde lá, se não me engano, abril, maio e tal. E eu queria que o senhor falasse um pouco de como foi esse processo, para entender, para as pessoas entenderem do como, o que a legislação pensou para entender da qualificação desses profissionais para se candidatarem, para chegarem nessa última etapa. Então, teve toda uma parte objetiva, uma parte de análise psicológica, inclusive, porque é uma tarefa muito delicada. É, não, passa, antes de chegar até o dia da eleição, do escrutinho, tem toda uma etapa preparatória de classificação mesmo, em que eles passam por avaliações psicológicas e provas, porque a matéria que vai ser tratada, a defesa que eles vão fazer, realmente é num público muito vulnerável. Por isso até que ela é uma eleição que guarda certa similaridade com as eleições comuns, mas não é igual. É por isso que, por exemplo, a vedação de interferência de abuso institucional, abuso religioso, abuso do poder econômico, do poder político é muito forte, porque a ideia é que não haja interfeições externas no cidadão e nas suas escolhas, e que, de fato, o cidadão local, da sua localidade, escolha os melhores. Por isso que um dos requisitos, por exemplo, para estar nesse processo de classificação, é ter já alguma experiência na área da infância e juventude, de atendimento de criança e adolescente. Então, de fato, ele lembra um pouco as eleições no contexto que há um dia de votação. Mas o processo de classificação dos candidatos, ele se assegue a um critério mais rigoroso de verificação de que esse candidato vai ter condição de exercer essa função com idoneidade moral, acima de tudo. Apesar de chegar no final, é o escrutínio do povo, eu acredito que a gente tem que seguir essa mesma lógica, de escolher pessoas que a gente entenda efetivamente capacitados para fazer esse tipo de atendimento. A gente está colocando um órgão que vai atuar em situações de abuso sexual de criança e adolescente, por exemplo, não é mesmo? Ou de violência severa de pai e mãe praticando contra criança e adolescente. Então, são situações extremas e que muitas vezes a gente não pode também ignorar a verdade em que a medida aplicada pelo conceito do lado vai ser eventualmente o afastamento do poder familiar, da convivência familiar, de tão graves situações que podem acontecer. Por isso que a escolha, esse momento de escolha, ele tem que ser muito preparado, muito bem pensado, não votar só na indicação e certificar mesmo se esse candidato X ou Y ele realmente tem essa potencialidade de fazer um bom atendimento para a criança e adolescente. Isso é bem importante, doutor, quando a gente fala da idoneidade moral, o eleitor, no final das contas, ele também tem que ter isso como princípio na hora de levar, de escolher. Como a gente fala, a gente sabe que uma cidade, ainda mais que uma nossa, que é razoavelmente pequena, sempre tem aquela questão, ah, fulano pediu para votar em fulano que é amigo, mas é bem importante, talvez até mais importante, do que em uma eleição geral, a gente analisar o perfil desses candidatos. Porque, como o senhor falou, vão estar convivendo diariamente, a gente sabe que eles são guardiões, digamos, do estatuto da criança e adolescente, principalmente, mas vão estar convivendo diariamente com situações muito delicadas. e que se eles não tiverem que um olhar atento, um olhar, digamos, sensível para a situação, eles podem estar influenciando negativamente na vida de muitas crianças, se eles não tiverem esse olhar, digamos, sensível. Então, é muito importante ter esse cuidado, o cidadão comum ter esse cuidado na escolha do seu candidato. Não, com certeza. A gente, quando eventualmente vai certificar se o filho está estudando ou não, vai certificar uma questão de saúde, a gente dá uma real importância. Pergunta para o médico o que está acontecendo, vai na escola, no CMEI, pergunta, vem cá, como é que está meu filho. O CMEI também se preocupa se o filho está bem ou está chegando bem ao ponto de, eventualmente, comunicar. E aí você vê que o conceito telar vai trabalhar nesses momentos de crise. Não é no momento de verificar se está tudo bem, é no momento que já se constatou que está nada bem. Então, esse é o ponto específico da responsabilidade que a gente tem como cidadão, trabalhar com o processo de empatia. Eu, quando trabalho na infância, e eu acho que isso tem que ser uma característica de qualquer um que trabalha na infância, é trabalhar com a empatia de saber. Eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de sete ou de dez. Eu, toda vez que eu verifico um serviço público, ou verifico um atendimento público, ou até mesmo quando eu dou um atendimento, eu fico olhando para mim e digo, se eu estivesse faltando, se eu não estivesse presente, aquilo que tem ali no poder público seria suficiente para o meu filho, o meu filho está bem protegido, eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que escolher o conselho hotelar. Se um dia a gente faltar e precisar a defesa do nosso filho, de alguém, de um conselho hotelar, esse seria o conselho hotelar que você escolheria? É nessa perspectiva de proteção mesmo. É essa a importância do assunto. Como eu falei, a gente está falando de situações extremas. Quando a gente fala em situação de risco, a gente está falando simplesmente de uma vaga de semei, que é uma coisa ruim. A gente está falando de violência severa. Às vezes a gente pega casos em que o conselho hotelar acolhe crianças e adolescentes que passaram anos em violência física, psicológica e sexual. Então são horas que você tem que estar atentos, sim, para o seu bairro. Por isso a importância de conhecer o líder, ser um líder de certa forma local, positivo, alguém que conheça a sua região, porque ele vai ter que lidar com as famílias de lá. Fazer a proteção dessas crianças e adolescentes e se opondo, muitas vezes, aos pais. Olha a importância disso. Às vezes vai se opor a um pai e a mãe que não está agindo de forma adequada com aquele filho ou com aquela filha. Então eu realmente acho que é uma eleição que deveria ser dada mais importância. A gente estava conversando hoje sobre um outro programa de acolhimento familiar e a gente até citou. Acolhimento familiar é uma coisa que ninguém conhece direito ainda. Tinha que ser que nem uma marca Nike. Olhando o simbolozinho, a gente já saberia o que aquilo significa. O conselho hotelar é a mesma coisa. Eu noto que falta a população também entender um pouco mais o que faz. Na importância, não é que os outros órgãos de eletivos não são importantes. Claro que são. Mas dentro da perspectiva de proteção e de público vulnerável, eu não conheço um órgão mais importante. E dentro disso, desse processo da gente ter que amadurecer, também o entendimento das pessoas do que é conselho hotelar é mudar, inclusive, aquela percepção que muitas pessoas têm de que o conselho hotelar é aquele que vai tirar o pai porque o pai deu uma palmada, porque o pai, porque a mãe chamou a atenção. E as pessoas têm essa noção, às vezes, de que o conselho hotelar serve para isso. Quando o senhor deixou muito claro isso, quando eles agem, é uma situação muito severa, quando vários dos direitos já foram violados e que você precisa da atuação do conselho hotelar, que tem que ser um profissional que tem que estar muito sensível, muito atento para essas percepções, né, doutor? Não, total. Eu até brinco, o conselho hotelar não tem o papel de bicho-papão, ele não serve para dar susto para ninguém. É claro que em situações, a gente sabe que não pode bater em filho em situação nenhuma e é claro que atuações severas serão em casos mais severos, mas eles têm um papel orientativo também, de orientar os pais e mães eventualmente em posturas inadequadas, né? Mas o fato é que se a gente não conhecer o órgão que faz a proteção e por que ele faz a proteção, a gente tem dificuldade em escolher. Então, é isso que vocês, a população de uma cara, tem que entender. Esse profissional vai ser o profissional linha de frente para fazer atendimento de crianças e adolescentes em risco. Sabe aquela conversa que a gente está falando, puxa, aconteceu aquela coisa muito triste com aquela criança e adolescente e a gente fica chateado porque demorou tanto tempo? Provavelmente demorou muito tempo porque o poder público falhou. E uma das falhas está no poder do conselho hotelar junto, né? Não detectou de forma eficiente uma situação de risco que estava ali exposta, né? Então, não pode ser realmente um voto, por mais que a gente goste das pessoas, por amizade ou por qualquer outra razão que não seja competência. É ver naquele profissional as qualidades e características necessárias para agir em situação de risco. Doutor, e dentro disso, para a gente entender, tentar orientar, digamos assim, ou tentar sugestionar as pessoas para que as pessoas analisem com carinho para quem vão dar o seu voto de conselho hotelar, é sempre importante a gente elas, inclusive, analisarem como esses profissionais, como esses candidatos estão fazendo campanha, como eles estão pedindo voto. Existem uma série de condutas que são vedadas e eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Que tipo de condutas são vedadas nesse processo eleitoral para quem é candidato e é o conselho tutelar? Legal, a pergunta é ótima. Basicamente, a campanha em si só tem autorização para o candidato produzir Santinho e ter a sua página no Facebook devidamente habilitada no CMDCA. Basicamente, são essas duas sombras de eleição de campanha, desculpa. Qualquer outra é vedada. Então, fazer bandeiras, entregar brindes, isso tudo é proibido por lei. Até mesmo, aqui em Alcária, o valor para gastos de Santinho foi definido, para realmente não ter um eventual abuso do poder econômico. Então, realmente, a eleição do conselho tutelar é no convencimento pessoal ao eleitor ou para o eleitor. É realmente conversar com o seu eleitor, explicar a sua plataforma de ideias de como é a proteção feita no ECA. E qualquer interferência que seja verificada de abuso de poder religioso, político, econômico, ou até mesmo social e de mídias sociais, vai ser severamente verificada, fiscalizada e tomada as medidas judiciais necessárias, tanto pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente e quanto pelo Ministério Público, que são os dois grandes órgãos de fiscalização. Um ponto que é importante os candidatos, reiterar para os candidatos, mas também para os eleitores, é que também não... A campanha, por exemplo, feita por terceiros, ela também é responsabilidade do conselheiro tutelar. A resolução do Conanda deixa muito claro que qualquer excesso praticado por apoiador é imputado diretamente ao conselheiro tutelar ou ao candidato conselheiro tutelar. Então, eventualmente, se tem lá um eleitor X que abusa dos meios de comunicação, fazendo uma campanha política indevida, se o próprio candidato não tomar providências, é uma das hipóteses de perda, eventualmente, do mandato, caso ele ganhe, ou perda do atual, se ele for conselheiro atual. Porque ele perde a idoneidade moral, porque se não consegue seguir as regras de um pleto eleitoral que preza por uma lisura desse tamanho, ele também não pode ser ato para continuar sendo conselheiro tutelar ou, então, para receber esse novo caro como conselheiro tutelar se o caso ganhe. Doutor, então, para ti, são três ali, abuso religioso, abuso político, abuso econômico, e social, da mídia social. Para o pessoal entender, o que seria o abuso religioso, digamos assim? Abuso religioso. A gente sabe que a fé é uma coisa boa e todos nós temos a nossa e é uma coisa que é saudável. Ela só não pode ser usada nesse processo de político como uma decisão institucional. Vou dar um exemplo. Determinada religião resolve, de forma institucional, apoiar o candidato X. Isso, em tese, é vedado. Ah, sim, os fiéis podem, cada um ter a sua preferência, mas não pode, por exemplo, durante o culto, durante a missa, chamar uma candidata para falar sobre o conselho telar no meio da igreja. Não pode, porque isso está usando a estrutura religiosa, a instituição religiosa para dar apoio. Não. Mas, volto a repetir, não quer dizer que o padre não possa ter sua preferência, enfim, que as pessoas de fé tenham sua preferência, mas ela não pode usar isso enquanto representação daquele conselho telar para aquela instituição. Então, nesse caso, não poderia, por exemplo, o padre não poderia, durante uma missa, falar, fulano de tal é um bom candidato, o pastor não poderia falar durante o culto, fulano de tal é um bom candidato. Isso é abuso do poder religioso. Isso seria abuso do poder religioso. É um ótimo exemplo. E também não pode ser implícito, aquela história. Ele não fala isso, mas chama o mesmo candidato sempre para rezar o salmo. Então, claro, a gente também tem que cuidar, porque tem pedidos de apoio que são implícitos também. Então, o ideal, e isso a gente orientou bastante nossos candidatos, é evitar. Evite que é melhor, porque é muito difícil explicar. É a mesma forma o abuso do poder político. Em tese, não pode, de forma nenhuma, a instituição política, prefeitura, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, enfim, qualquer outro público manifestar a preferência de qualquer um deles. Não pode, um órgão não pode. Ah, mas as pessoas que estão dentro do órgão podem ter as suas preferências? Podem. Só não podem fazer, por exemplo, dentro do horário de trabalho, se for funcionário público. Só tem que cuidar um pouco com mais, com cuidado, são figuras públicas conhecidas. Por quê? A legislação não veda que haja apoio de uma pessoa que seja política. Não há essa vedação. O problema que muitas vezes é tirar, é desligar o político da pessoa física. Vamos imaginar, a pessoa fazer, falar, ah, não, eu, na minha vida pessoal, estou dentro de um serviço público. Eu estou falando agora com pessoa física, não com um servidor público, vote em tal. Começou mal, está dentro de um serviço público, não pode. Ah, mas ele falou dentro da sua casa. Beleza, vai se examinar o conteúdo. Se em algum momento detonar, se se vilificar, que houve sim uma vinculação dele enquanto funcionário público, isso pode prejudicar diretamente o candidato. Então, essa desvinculação que é delicada de fazer, aonde termina o agente público e aonde começa a pessoa física. Por isso que a gente também orientou nossos candidatos a evitar. Porque, se não, eventualmente, qualquer palavra fora do contexto pode, né, descaracterizar o abuso do poder político. O abuso do poder institucional é na mesma linha, só que ele implica, inclusive, instituições privadas. Vou dar um exemplo, Waldpley. Eu tenho um comércio, só que nesse comércio só a candidata do número X bota o Santinho e não deixa os outros. Não pode. Isso é abuso institucional. Ou ele abre margem para todos colocarem o Santinho ou ninguém. Entendeu? Aí democratizou a situação. Onde tiver só um, já tem que dar desconfiança, né? Então, evita-se, inclusive, isso. A empresa lá, empresas grandes, é, não, o presidente da empresa vai votar em tal pessoa, votem também, não pode. Abuso institucional. Então, é realmente, a ideia é que o voto seja livre de qualquer interferência de algum poder específico, seja poder de comunicação, político, religioso ou institucional. Dentro dessa questão do poder, da influência política, quando a gente fala, não está falando necessariamente só de pessoas que detêm cargos públicos, seja eletivos, seja cargos concursados, aquela pessoa que, eventualmente, é identificada na cidade, como, ou seja qual for a cidade, como um personagem político, ela também pode estar sendo, pode ser considerada alguém que esteja praticando abuso do poder político. Exatamente, perfeito. Não só, a vinculação do cara fica mais evidente, mas aquela pessoa que tem realmente, por exemplo, participou da eleição X, não ganhou, mas ela continua exercendo uma liderança política, vinculada a partir do político, continua sendo um abuso do poder político, usar ela como forma de fazer campanha. Então, deve-se evitar também. É o que eu falei, o problema do caso concreto é separar a pessoa física do político, às vezes, tu não consegue. E a fala, às vezes, não ajuda também. Ah, por mais que a pessoa, às vezes, tenha se desvincular, é só ele chegar na mesa e falar, não, eu sou aqui, voto, gosto muito dele, inclusive, fui vereador três vezes ou fui prefeito quatro vezes, pronto, vinculou. E, às vezes, é sem querer, às vezes, é intencional, por isso que tem que cuidar apoio de políticos notórios, de grandes empresários também, de grandes comunicadores sociais também, porque pode ser abuso de comunicação. Enfim, eu, se fosse candidato, evitaria, porque eu acho que explicar depois é pior. E essa é a situação, a pessoa não tem muita aquela, ah, tirei aqui agora meu uniforme de política, agora eu sou um cidadão. Só, não dá muito para fazer essa, e a mesma coisa com a questão de, quando a gente fala de abuso de redes sociais, doutor, como é que a gente pode exemplificar isso para as pessoas? De meios sociais, digamos, a gente acaba sendo rede social mais conhecida. Não pode, por exemplo, assim, a pessoa, primeiro que assim, o candidato, ele tem uma página social, já no Facebook, seja, vinculada ao CMDSA, é só aquela. Daqui a pouquinho, aparece dez páginas com o mesmo candidato, isso configura já o abuso dos redes sociais. Ah, mas não fui eu que, não fui eu que criei. Ele vai ter que dar um jeito de ter notificado, a pessoa que criou, mostrado, que tentou tirar. Se não conseguir, daí acaba a gente realmente tomar as medidas cabíveis, sendo que qualquer um desses desvios, como eu citei, pode implicar que esse candidato, se ganhar, não assuma, porque perde a unidade moral. Quando a gente fala da questão da vinculação do CMDSA, para o pessoal, de repente, entender um pouco mais, quem organiza é o Conselho Municipal, que é o CMDSA, a gente é acostumado a falar CMDSA, e quando eles se candidataram, eles foram lá e tiveram que preencher, assim, eu vou fazer campanha usando o meu perfil, que é fulaninho de tal, arroba alguma coisa, por exemplo. E é aquele que ele vai poder usar. Daqui a pouco, ele não vai poder aparecer, a mãe daquele candidato, tem lá, sei lá, uma panificadora, e aquela panificadora tem, sei lá, 15 mil seguidores, por exemplo, de repente, começa a falar panificadora tal, e começa a aparecer o Santinho. Poderia configurar... Perfeito exemplo, todos os exemplos muito bons. E o funcionário público tem que cuidar um pouco, é que a gente tem bastante funcionários públicos, que era o cara, eu acho que são todos 4.500, quase 5.000, né? É um número relevante. O funcionário público tem que cuidar, inclusive, para não fazer nada de publicação durante o expediente, porque pode se usar, pode se configurar o abuso do poder adicional ali, porque o cara, na hora do expediente, está lá fazendo uma publicação, ou vote em tal pessoa. Isso não pode. É claro que saiu do expediente, faça a sua preferência, de forma comedida, não pode, por exemplo, daí o funcionário público tem um blog, daí no blog só aparece a candidata X. O problema está, não é que ele é funcionário público, é porque ele tem uma parte de comunicação diferenciada, em que ele está dando preferência para um, e não dando para os outros. Então, se der, as rádios, os blogs, se forem ouvir, por exemplo, entrevistar um, tem que entrevistar todos. não pode ter preferências. O inverso também não pode. Fala assim, não, eu não estou pedindo voto para coisas, mas todo dia fala mal dos adversários, dos concorrentes também, também não poderia. Inclusive, como eu falei, o candidato, ele é responsável, inclusive, pelos seus apoiadores. Então, é um que fala muito mal do outro, fake news, pode caracterizar a perda da dignidade moral, que, em resumo, pode chegar no final do peito, ganhar e não levar. Em resumo, é isso. Se ficar comprovado que usou de atividades ilícitas para isso, transporte eleitor no dia das eleições, não pode, boca diúna no dia, não pode. A gente sempre tem um pouco de dificuldade no dia das eleições com aquelas figuras, aqui era o cara nem tanto para ser justo, mas às vezes tem. Figuras políticas bem conhecidas, de políticas, inclusive empresários, com aquela coisa de querer ficar na frente da escola durante todo o período. Isso não pode. Ali, são duas escolas, a gente vai fazer um limite, vai ter um perímetro eleitoral e quando se fixa um perímetro eleitoral, está dizendo que aquela zona é zona para fim público específico, no caso é votação. Não é para ficar parado ali esperando nada. Até porque, se a gente imaginar, o cara tem 11 mil eleitores, se os 11 mil disser o seguinte, eu quero ficar parado aqui na frente da escola, perturbação ordem pública. Temos 100 mil eleitores. Não, mas geralmente é 10 mil. que participam. Perdão, desculpa, não fui muito claro. A nossa média... A média que comparece... É 10%. A última foi 11 mil. Então, por isso que eu já faltei, por isso que a gente tem que aumentar esse número, inclusive. Mas vamos dobrar a meta, triplicar, de repente a gente consegue os 90 mil. Seria maravilhoso, a gente ficaria bem feliz, porque mostra representatividade, mostra que a população escolheu realmente de forma maciça um candidato X ou Y. Doutor, dentro dessa lógica também, no dia da eleição, a gente está aqui, são dois locais em que vai haver a votação. Na escola municipal Ibrahim e no colégio estadual professor Júlio Schimansky. A gente vai divulgar aqui no jornal, na semana que antecede a eleição, a gente vai divulgar ali, porque foi dividido as sessões. Então, quem vota em tal sessão vai votar no Ibrahim, e quem vota em tal sessão vai votar no Ximansky. E para as pessoas que estão ouvindo, a gente está falando que são 96 mil eleitores, tem uma média de 10%, 11 mil pessoas foram da última vez, mas quem pode participar, quem pode ir votar no dia 1º de outubro? Quem tiver hábito na justiça eleitoral, a mesma ideia, 16 anos pode também, tem que ter documento com foto e verificar a sua zona, que não é a mesma necessariamente. Então, a gente colocou só duas escolas. Então, a princípio, as regras que definem se a pessoa pode votar nas eleições comuns são as mesmas que definem na Comissão do Conceito Telar, inclusive o horário mesmo, das 8h às 17h, no dia 1º de outubro. E vai ser com urna eletrônica esse ano, né? Vai ser, orgulho, né? Urna eletrônica, dessa vez nós vamos conseguir. A ideia é que terminou o pleito ali, acho que em 3 horas a gente já vai ter o resultado. Doutor, a gente estava falando sobre essa questão de transporte, dessas condutas, ainda sobre as condutas vedadas, que acho que é bem importante a gente ressaltar. No dia da eleição, que a questão do transporte, as pessoas, é proibido, assim como na eleição normal, é proibido o transporte. A Araucária acaba tendo uma vantagem, ainda que no domingo a passagem em Araucária é grátis, então você nem precisa pegar uma carona pra ir buscar, pra economizar, já que o voto é facultativo, você pode ir votar de maneira gratuita, né? E no dia da eleição, se eventualmente as pessoas identificarem alguma, observar, não, isso não está certo, ouvi lá na live, ouvi que não poderia isso. Como é que seriam as formas de denúncia? É, primeiro a gente já fez até uma reunião preparatória, né? A gente vai contar com o apoio da Guarda Municipal, Guarda de Trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil e demais agentes designados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Araucária. Então, é um efetivo de bastante pessoas que vai trabalhar no dia das eleições não só pra captar os votos, mas também pra verificar condutas ilícitas. Então, se no dia da eleição se verificar boca de urna, se verificar transporte de eleitores, a pessoa que fizer isso pode responder por desobediência, porque é uma regra específica já determinada pelo Conanda e pelo CMLCA que não pode fazer transporte de eleitores. Então, assim, evitem. Aquela situação, ah, vou dar carona só pro seu vizinho, não é o momento de fazer essa bondade. Se tem o transporte público funcionando, sempre se gera um risco, uma presunção que pode estar eventualmente praticando transporte de eleitores. Então, eu evitaria. Claro que situações pontuais, até, inclusive, ah, mas eu tenho um vizinho que é pessoa com deficiência e eu realmente ajudo. Comunique o CMLCA da situação específica, eu tenho certeza que o CMLCA vai autorizar esse transporte específico. Mas a gente sabe que na realidade não é isso que acontece. quando é feito é o mesmo carro circulando várias vezes e a gente nota isso. Então, a pessoa tem o risco de ter o carro apreendido, além de responder para o crime. Ou seja, às vezes o candidato vai ser inidone e a pessoa ainda ficar com uma carga penal para responder depois. Doutor, às vezes as pessoas têm aquela noção de que, ah, não, o negócio é vamos fazer o que tem que fazer, depois a pessoa se elegeu não dá nada. Historicamente, em Araucária, a gente já teve alguns casos de conselheiros que tiveram o seu mandato cassado, acabaram respondendo, tiveram despesas ex, porque daí tem que contratar advogado, tem multa, tem tudo. Então, não é recomendável ver o que vai dar depois. tentar, ah, vamos ver, depois a gente vê o que vai dar. Não é recomendável que Araucária já tenha histórico de que não é bem assim, né? Não, não é recomendável e como a gente falou, como é que a gente vai dar legitimidade para um conselho tutelar que tem um poder tão importante de eventualmente afastar uma criança adolescente do seu pai e da mãe com condutas que não são adequadas, fica incompatível, né? E eu tenho um ponto que eu tenho informações mais, porque hoje eu sou promotor também do Centro de Apoio Proacional da Criança Adolescente do Paraná, Ministério Público. Então, eu acabo tendo acesso a todas as promotorias. E é uma realidade triste mesmo que acontece transporte de eleitor, boca de urna e não poucos candidatos que ganharam depois perderam e não foram empossados por causa de condutas tais como essa, né? Então, tem que evitar, já que é o primeiro pelo objetivo que é nobre. O objetivo é cuidar de criança adolescente e é meio estranho não agir conforme as regras do jogo. Segundo, que pode a consequência perder, de fato, e ainda tornar inelegível, né? De quatro a oito anos pela lei. Se tiver uma sentença, pode ter a mesma lei da inelegibilidade. Então, ainda tem que ocorrer isso nunca mais poder ser, nunca mais não, mas de um período considerado de tempo não ser mais conselheiro tutelar ou tentar ser. Doutor, dentro também, de repente o pessoal está acompanhando a gente e vê, mas por que as pessoas querem ser conselheiro tutelar? A gente sabe, tem a questão da aptidão, tem... E também é um trabalho, as pessoas vão lá, vão trabalhar e ao contrário, inclusive, de outras funções eletivas, cargos eletivos, essa pessoa tem que cumprir o horário, tem um monte de... Não é divertido, digamos assim, né? Não, não é divertido, é um compromisso muito sério com a sociedade, né? Primeiro que ele é conselheiro tutelar 24 horas, é que nem promotor ou juízo, a gente acaba sendo 24 horas, né? Apesar de parecer surreal, é real, a gente se haver alguma coisa acontecendo, tem que agir o conselheiro tutelar é a mesma coisa, eles estão sempre de plantão, apesar de ter um revezamento entre eles. E é claro que aqui em Analcária, eu acho que se trabalha também com a dignidade remuneratória, porque de fato a pessoa tem que ter uma remuneração para isso que faz aqui, eu acho que está em torno de 7 mil reais, a remuneração... Sempre poderia ser mais, mas eu acho que está dentro dos parâmetros, a nível nacional é mais que a média, então tem essa remuneração, mas o fato é que é realmente assim um ato de fé, de proteção, porque não vai ter hora muitas vezes para o trabalho. Aqui, historicamente, até sendo justo com o Analcário, a gente teve alguns casos, sim, mas foram as minorias de detuição do cargo, aqui os conselheiros são bons, são atuantes, enfim, historicamente eu nunca tive grandes problemas com os conselheiros tutelares como um todo, mas é óbvio que nas eleições isso se ressalta, se ressalta um pouco por quê? Porque a gente já pegou várias condutas vedadas acontecendo no dia, e aí implicaram na pila do cargo, na sequência. A gente, são dois conselhos tutelares em Araucária, a cidade está dividida entre leste e oeste, né? Isso. Então, as pessoas, são cinco que vão, os cinco primeiros, os cinco melhores votados, acabam escolhendo qual que é o conselho que desejam ficar, e os outros cinco vão, ali por ordem, também vão vendo para qual vai ficar. E o que é interessante é que esses 34, todos passaram por essa peneira inicial. Então, agora, é uma questão de você escolher o que acha que atende a melhor a necessidade de proteção. Porque os 34 passaram proibição psicológica, os treinados demonstraram que tem vinculação na infância e juventude. Agora, é tentar aprofundar um pouco mais o histórico de cada um e selecionar. Porque são 34 boas opções, né? Dentro das boas opções, vai ter as melhores, como qualquer coisa. Então, aí que é o momento de você fazer a peneira final. Que o leitor fazer a peneira final, ver, beleza, todos os 34 são bons. Mas esse aqui tem o histórico da infância e juventude, é total lugar. Não, tem outros que tem histórico maior tal. E aí, fazer a decisão pautada nesses critérios objetivos. E dentro também do que acontece no processo eleitoral normal, o voto é... Aqui não é obrigatório, tem essa diferença, o voto é facultativo, mas ele é secreto também. As pessoas não... Às vezes ficam naquela... Putz, eu me comprometi a votar em fulano, de repente não vou votar, a pessoa sabe que vai saber também. É dentro da urna, ele com a consciência dele, não tem qualquer tipo de perigo de alguém saber em quem ele votou, é igual uma eleição normal. É igual uma eleição normal, tem que cuidar para não sair contando voto na rede social, porque não pode, isso pode configurar pedido de voto no dia das eleições. No dia das eleições, inclusive, ninguém pode postar nada com relação ao candidato. O que tiver do passado, tudo bem, está lá, mas a partir da meia-noite já não pode ter postagem de candidato X ou Y, que isso pode configurar propaganda ilícita e pode prejudicar o candidato. Doutor, eu queria que você falasse sobre isso, que é bem interessante, que é... às vezes a pessoa tem essa mania, ela vai lá, vota, e depois sai dizendo, votei em fulano, já fiz a minha melhor escolha, tal, tudo. Embora a manifestação individual seja permitida ali, para ir votar, as pessoas, inclusive, tem que tomar cuidado com o próprio celular, o WhatsApp, que às vezes ela compartilha no status, e aquilo é uma rede social e ela pode se complicar. Pode se complicar. A única autorização que tem no dia das eleições é a pessoa ir com coisas próprias que ela mesmo produziu. Ah, produziu uma bandeira, eu mesmo produzi para o meu candidato e fui com ela votar, eu levando ela. Ah, um proche que eu mesmo fiz, porque se for entregue pelo candidato é proibido, problema ilícito. Então, basicamente, isso só pode a manifestação pessoal de preferência na hora de votar. Rede social não pode publicar, um risco que eu já recebi que as pessoas têm que cuidar. Formação de grupos de WhatsApp sem autorização. Uma coisa é tu fazer um grupo dos teus apoiadores para eles se desorganizar a campanha. Outra coisa é eu lá incluir o Waldclay, que nem pedi para ser incluído. E o Waldclay está lá no grupo e eu vou mandando toda hora alguma coisa nova minha ali. Isso é disparo em massa. Uma lista de transmissão, digamos assim, guardar suas proporções numa eleição para conselho literário caracteriza dispara em massa. Sim, dispara em massa. Infelizmente, acontece. A pessoa vai lá incluída no grupo sem autorização nenhuma e vai ficar lá. Mas ela escolheu ficar. Não, você não poderia ter incluído ela sem autorização. É o contrário. O ônus é sempre o contrário. A pessoa que tem que provar que teve a noência então desse apoiador. Incluiu. A pessoa começou a receber um monte de mensagem, não falou nada e ela vai lá fazer uma denúncia no conselho municipal ou no Ministério Público, esse candidato pode ter que responder e ainda ter a pena de ter que declarar da solidariedade moral. Essa é outra situação que inclusive aqueles apoiadores têm que tomar cuidado. De repente a pessoa fala ah, criei um grupo aqui meu para apoiar fulano que eu conheci na escola. Também pode estar complicando a vida desse candidato fazendo isso, né? Exatamente. Tem que evitar. Obras públicas tem que evitar qualquer candidato ir, seja por qualquer razão. Enfim, realmente o que cabe é santinho na mão tete a tete com o seu eleitor, com o seu pretenso eleitor. Claro que pode ter apoio de um grupo de pessoas, mas tem que cuidar também que, vamos lá, o cara tem o apoio de 500 pessoas. Então é muito caso a caso. Eu já peguei a situação ah, mas se eu fizer se eu fizer uma reunião na minha casa como é que vai ser? Eu falei, depende, tu vai servir alguma coisa na tua casa? Fazer um churrasco? Tem que cuidar, começa a configurar, né? Brinde, favores e tal. Ah, fui no aniversário, a pessoa pediu para mim cantar parabéns, depois do parabéns pediu para mim falar alguma coisa. Não pode, como a gente está falando, não pode ter abuso de local nenhum institucional. Se tiver que fazer, não tem que fazer para todos. Então a lei já veda. Então, nesse ponto, a legislação do Conselho Tutelar das Eleições ela é muito rigorosa. Ela quer que o voto seja realmente livre de qualquer interferência. Seja um voto de consciência mesmo. E o conselheiro, e é importante que as pessoas tenham essa noção, que o conselheiro que ela escolher agora vai ficar no cargo durante quatro anos. e a eleição também está unificada, vai acontecer a eleição aqui em Araucária e em todos os outros mais de 5 mil municípios do país. Do país. Paraná 399, unificado, a princípio Paraná vai acontecer todos, um que outro teve alguma incontigência ali que exigiu mudar a data, mas via de regra todo o país mesmo. O TSE vai estar funcionando, inclusive lá em Brasília, para fazer a contagem nacional. Estamos bem urbanizados. A anterior a gente não conseguiu fazer a diferença com o voto contado e sempre dá um prejuízo. Não é que prejuízo à lisura não, mas sempre dá um... É mais demorado, o processo de fiscalização também é mais delicado. Na união eletrônica é tudo mais prático, né? Então, acredito que dessa vez vai correr até mais fácil a pós-apuração. Os candidatos já tiraram suas fotos, já estão... Os dados já vão para as urnas. A gente tem ideia de mais ou menos quantas urnas vão ser utilizadas, doutor, nos processos? Se não me engano, 40. 40. 20 em cada escola. 20 em cada escola. Então, o processo de escolha também como... São 10 vagas, mas as pessoas vão votar num único candidato, é isso, né? Isso, votem num único candidato e depois, como a gente falou, primeiro teve tanto, ele escolhe primeiro a vaga. O segundo, o segundo, e assim vai indo. Depois a gente vai ter os suplentes também, 10 suplentes. Eventualmente, nas férias de algum ou afastamento de algum, esse suplente é chamado a ocupar o cargo. Doutor, uma outra explicação que eu gostaria que a gente fizesse para as pessoas é com relação à questão das dobradas. Às vezes a pessoa tem assim, o candidato está, fala assim, ó, eu e fulano estão fazendo campanha juntos, não pode também, né? Não pode. Não pode nenhum tipo de coligação, né? Não tem, não pode. Não tem dobradinha, é individual mesmo, é vedado, qualquer apoio em massa nesse sentido, né? A não ser, claro, apoiadores específicos do dia da... antes das eleições e durante o pleito vai ter fiscais também. Mas, em resumo, não pode nenhum tipo de coalizão, vamos colocar assim. A coalizão, aquela que a gente está acostumada nos partidos políticos, não pode, nas eleições concetelar, com a proibição expressa. Legal. Doutor, acho que falando um pouco de tudo, alguma coisa a mais que a gente pudesse dar um destaque para as pessoas que estão ainda se informando, entendendo a importância sobre o processo eleitoral para o conselho? Não, acho que o recado que a gente tem que dar e que tem que marcar toda a população é isso, é um cargo muito importante e que, infelizmente, não é dada a importância devida ainda pela grande maioria. Ainda, historicamente, é muito baixo o voto, é muito poucas pessoas e Araucária é uma cidade altamente, no bom sentido, politizada, instruída, não justifica tão poucos eleitores, né? Eu acredito que, dessa vez, que a gente está conseguindo fazer um trabalho um pouco maior de divulgação, esse número vai aumentar. E, lembrando que a proteção das nossas crianças e adolescentes não pode ter preço, né? Isso tem que ser algo impagável, né? Então, que vá lá, escolha o melhor, faça com a sua consciência. O voto, ele é sigiloso, então, não fique preocupado de desagradar X ou Y, porque aquele momento é você com a urna e você não precisa contar para quem você está votando depois, vai contar só se quiser. Então, não há motivos para a gente, de qualquer forma, colocar em risco o futuro desse público infantil que a gente lida, né? Que é o público mais vulnerável de Araucária. Então, pessoal, eu te bati um papo com o doutor Davi Quebraguiar, promotor de justiça aqui de Araucária. E fica aí o recado, né? As pessoas têm aí até o dia 1º, né? Para escolher o seu candidato, analisar, numa eleição tão sensível como é diferente de uma eleição municipal em que você, de repente, fala assim, esse candidato aqui ele não é muito bom em políticas aqui culturais, mas ele tem uma bandeira bacana em políticas ambientais, então vou votar por isso. No caso da eleição do Conselho Tutelar, não tem isso. O cara tem que ser muito bom, tem que ser muito dedicado na política da infância e juventude, né doutor? Então, tem que fazer essa análise, né? Não, ótimo exemplo. A pessoa pode ser muito boa numa área, mas aqui a gente quer que seja boa na área da infância e juventude. Eu acho que o teu exemplo foi muito feliz. Existem outros espaços, esse não seria o espaço para ele atuar, né? Até porque a gente quer evitar realmente a atuação política comum. O Conselho Tutelar, ele é muito mais um órgão técnico do que político lá do senso, né? Ele é um órgão, como eu falei, que vai lidar com casos concretos, com situações reais e déficit de poder público no atendimento também. Então, tem que ser alguém realmente engajado, socialmente falando, mais nesta área, na área de proteção e de serviços públicos necessários para a infância e juventude. Então, pessoal, fica aí o recado. Agradeço ao doutor pela presença aqui, ter aceitado bater esse papo com a gente. Eleição, dia 1º de outubro, das 8h e 17h, é um domingo, transporte em Araucária, gratuito no domingo, então você não precisa pegar carona com ninguém, nada, vá com o transporte coletivo, é até bom para o meio ambiente, onde os cabem muito mais gente, você vai votar rapidamente, porque vai, é o União Eletrônica, um único candidato, dois dígitos, verifique, a gente vai publicar aqui no Jornal Popular, na VESP, na edição que antecede a eleição, a relação das sessões eleitorais vinculadas a cada colégio eleitoral, mas também nas páginas oficiais do município, também vai estar lá a relação, eu voto na sessão 55, por exemplo, que é a sessão lá do São Sebastião, onde é que eu vou votar? No Ibrahim ou no Colégio Chimãs? Você vai lá, vê certinho para não perder, não errar o caminho, para lá, vota, leva documento com foto, né doutor, para fazer a votação, e escolhe o seu melhor candidato aí, o candidato que você considera melhor, analise com carinho, tenha em mente que é um candidato que vai trabalhar necessariamente com política de infância e juventude, então não adianta ele ser muito bom em meio ambiente, então ele tem que, é importante fazer essa fala e vamos torcer para que ganhem, para que as nossas crianças tenham os 10 melhores conselhos tutelares possíveis, né doutor? Verdade, agradecer pelo espaço, acho bem importante esse trabalho que vocês estão fazendo do popular, de comunicar à população, esclarecer a importância, porque só assim que a gente realmente vai conseguir fazer uma maior participação, né, porque os interessados diretos somos nós, aqui de Aralcá, obrigado. Exatamente, então pessoal, 11 mil mais ou menos são os eleitores da eleição passada, vamos dobrar essa meta, a gente vai ter dois locais de votação este ano, no mínimo dobrar, das outras vezes foram apenas um, das vezes serão dois, fica aí o convite para que todos participem da eleição para o conselho tutelar, os 34 candidatos são conhecidos, escolha lá o que você preferir. Muito obrigado por acompanhar o popular, o popular especialista em Aralcária.